Coronel Antônio Bento Coronel Antônio Bento No dia do casamento Da sua filha Juliana Ele não quis sanconeiro Foi pro Rio de Janeiro Convidou o Berenones pra tocar Olalê, olalá Neste dia, Bodogó Falta o corpo pra virar Todo mundo que mora por ali Nesse dia não podia resistir Quando via o toque do piano Rebolava, saia requebrando Até Zemacaxeira, que era o noivo Dançou a noite inteira sem parar Que é costume de todos que se casam Fica doido pra festa se acabar Coronel Antônio Bento No dia do casamento Da sua filha Juliana Ele não quis sanconeiro Foi pro Rio de Janeiro Convidou o Berenones pra tocar Olalê, olalá Mas deste dia, Bodogó Falta o corpo pra virar 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 O que é isso?